Fala Cavaleiro, estou aqui hoje com o Fera do Adolfo Turrion, que eu já conheço há muito tempo, já conheço o Adolfo, já há uns 3 anos ou 4 anos através de telefones, né, falando online também. Eu me lembro, quando você começou o projeto, não sei se você lembra, sabia? Foi eu, mais ou menos em 2014, 2015. Exato, você estava começando com a sua fanpage, a propaganda. Na época era só a fanpage, não tinha nem Instagram, não tinha, YouTube estava conversando aqui. E eu estou muito feliz, eu já era fã antes, e agora o nome se chama Adolfo Turrion, exatamente. E, Adolfo, por que você agora está focando exatamente em calçados, não só sociais, mas também nos casuais, né? O que eu acho importante no mercado brasileiro é ter opção para ir elegante, como se ensina aos seus alunos, sem ter que ir com um tênis no pé. Eu acho que isso é uma coisa importante que você está ensinando aos seus alunos, que se pode ter conforto, mas ainda manter uma elegância, né? Eu sempre falo, né? Eu acho muito importante isso que você ensina. Eu tenho aquela frase que eu digo que é, a elegância começa pelos pés, o poder começa pelos pés, entendeu? Então, cara, a primeira coisa que alguém me pergunta sobre, ah, como é que eu faço para começar a me vestir bem, eu falo, cara, começa pelos calçados. E pode ser tênis, pode ser calçado, pode ser bota, eu sou super fã de bota. Aliás, filme aqui, estou com uma bota aqui da Adolfo Turrion. Mas tem essa bota, Adolfo? A bota Santiago. Com essa bota aqui eu coloquei, cara. E aí